Oi, tudo bom? O assunto de hoje é sobre as principais dúvidas que eu recebo de vocês, leitoras do blog, sobre a cerimônia religiosa. Então eu separei aqui cinco perguntinhas e a gente vai conversar sobre elas. Então a primeira pergunta é, meu pai é falecido, eu vou entrar sozinha, com quem a minha mãe deve sair da cerimônia? Normalmente a mãe sai junto com o pai, né, na saída da cerimônia. Eu acho assim, existem várias opções, tá? Não existe uma regra, acho que as pessoas ficam muito preocupadas em seguir uma regra de etiqueta. Não existe uma regra de etiqueta, a cerimônia religiosa deve refletir a sua história como pessoa. Então, são várias opções, o que a sua mãe se sentir mais confortável, tá certo. Então, por exemplo, ela pode sair de mãos dadas com as daminhas e paixões, ela pode sair com uma pessoa que pode estar no primeiro banco da igreja, né? Então pode ser um tio, um primo, um irmão, um filho, pode ficar ali estrategicamente posicionado no primeiro banco da igreja. Quando a sua mãe passar, essa pessoa se levanta, dá o braço e sai, eu acho essa opção muito legal. Pode sair junto com os pais dos noivos, saem os três juntos. Então, são várias opções, tá? Essa pergunta e essa resposta vale para vários casos, assim. Então, o pai do noivo é falecido, com quem que a mãe vai sair é a mesma coisa. O noivo vai entrar com a mãe, mas a sua mãe é falecida. Com quem que o pai do noivo vai entrar, pode ser com uma prima, com uma tia, com uma filha, com uma pessoa muito querida da família. Essa pessoa, se no altar a pessoa, o pai, a mãe vai ficar com outra pessoa, essa pessoa pode ficar no primeiro banco da igreja. Eu acho que, assim, não precisa se preocupar em ter uma regra certa com quem sai, com quem entra. O importante é serem pessoas que têm um significado para vocês, que vocês amem, que vocês vão se sentir confortável e vai ficar bonito de qualquer jeito, tá bom? Segunda pergunta. Meus pais são separados e ambos já são casados novamente. No altar, eu gostaria que eles ficassem juntos, mas sem desprestigiar as atuais companheiras e companheiros. Minha madrasta é padrasto. Como fazer? Também, são várias opções. Então, eu acho, assim, o importante é lembrar que, num casamento, o seu pai e a sua mãe, eles não estão lá como marido e mulher, tá? Eles estão como pai e mãe. Então, várias vezes os casais são separados, mas eles podem e devem, sim. Eu acho que isso, você tem que conversar com seus pais, falando, olha, vocês são meu pai e mãe, não importam mais que vocês não são marido e mulher. E podem, sim, ficar juntos no altar e sair junto, não precisa sair de mão dada, de braço dado, sai os dois juntos, lado a lado, né? E pronto, porque eles estão ali como pai e mãe, não como marido e mulher. Mas, eu sei que tem casos, assim, que, sei lá, madrasta ou não aceita, padrasta ou não aceita, eles querem estar com os pares. Então, eu acho que, na saída, de repente, se for só pra saída, o seu padrasto e madrasta podem, desculpa, podem estar no primeiro banco da igreja. Na hora que a sua mãe passar, dá o braço pro atual marido dela e sai junto, a mesma coisa, o seu pai. Ou, então, no altar, de repente, o seu pai vai entrar com você, a sua mãe vai entrar com o pai do noivo, que é o normal, né? E, de repente, o seu padrasto e a madrasta, de repente, entram pelo cantinho do altar e ficam ali depois junto com seus atuais companheiros. Enfim, não tem certo e errado. Eu considero o melhor, eles estarem como pai e mãe, não como, né, marido e mulher. Então, não ter os atuais companheiros, porque ali é o momento da sua família. Mas, a gente sabe que cada caso é um caso, então, pensa nessas alternativas do primeiro banco, eu acho bem legal. E eles vão se sentir prestigiados, porque você vai ter reservado o primeiro banco pra eles. E eles vão sair junto com seus atuais companheiros, fica bem simpático, bem bonito. Terceira dúvida. Temos muitos amigos que queremos convidar para padrinho, mas não é a mesma quantidade do lado do noivo e do lado da noiva, né? De quantidade de casais de padrinhos. Tem algum problema? Eu nunca fui num casamento e fiquei contando a quantidade de pares que tinha de cada lado, acho que nunca ouvi ninguém falar disso. Então, não tem problema, gente. Acho que, às vezes, a gente fica muito, assim, na neura de umas coisas que não tem problema. Se, de repente, você tem uma quantidade maior de padrinhos, porque, de repente, você tem mais irmãos, mais primas, mais não sei o que, e tem mais gente pra convidar, e o seu noivo nem tanto. E, às vezes, vai ficar cinco casais de um lado, quatro de outro. Não tem problema. Acho que o importante é as pessoas serem importantes na vida de vocês, ter um significado pra elas estarem ali. A dúvida também que essa pessoa mandou, perguntando, assim, o noivo tem dois amigos, eles não têm namorada, esposa, não têm nenhuma prima, irmã, pra fazer par com eles, mas são os melhores amigos do noivo, o noivo gostaria que os dois fossem padrinhos. Se eles não se importarem de entrar junto, de ficar junto, não tem problema. Nesses casos, eu já vi, assim, em vez de entrar cada casal certinho, de padrinho no cortejo, entra todos juntos, assim, de forma bem leve e alegre, como se fosse todos, assim, um grupo de amigos, né, ou entra junto com outro amigo, obviamente, sentado de mão dada, braço dado, conversando, né, de forma relaxada, tranquila, ou faz piada da situação e entra de braço dado e tudo bem. E, assim, eu realmente não acho que tem problema nenhum quantidade de casais diferentes, fazer par de dois amigos ou duas amigas, porque o que importa é ser pessoas que você considera bastante. Ou, então, outra opção é colocar, como nos casamentos americanos, né, todos os homens do lado do noivo, todas as madrinhas do lado da noiva e pronto. Próxima pergunta, no cortejo, quem deve entrar primeiro, o noivo ou os padrinhos? Não tem certo ou errado, desde que o cortejo seja bem organizado, isso que é o mais importante, tá, mas pode ser qualquer uma das duas opções. Então, o noivo pode entrar em primeiro lugar com a sua mãe, como anfitrião da cerimônia e receber todos os padrinhos já estando lá no altar, ou pode ser por ordem de importância, que no caso seria primeiro todos os padrinhos, depois a mãe da noiva com o pai do noivo, depois o noivo com a sua, com a mãe dele, né, e depois as daminhas para a gente, e depois a entrada da noiva com o pai dela. Então, qualquer uma das duas formas está certa, você pode escolher a sua favorita ou a opção favorita do noivo. Quinta pergunta, a leitora escreveu assim, Tenho medo das daminhas e pra gente chorarem na hora do cortejo e não quererem entrar. Bom, se até a gente, adulto, muitos de nós temos medo de falar em público, de ser o centro das atenções, imagina uma criancinha, um bebê que não está acostumado a ter ali centenas de pessoas olhando pra ela ou pra ele, né, Então, pode ser assustador mesmo pra criancinha, pro bebê, ele pode na hora se assustar e não querer entrar, ou ficar dengoso, manhoso, chorar. Eu acho que não pode forçar, tá? Eu não gosto quando tem a cerimonialista, a tia, a mãe, a avó, forçando ali a entrada da criança. Não fica bonito, a criança não está confortável. Se acontecer isso, aconteceu, gente. Tem que respeitar a vontade da criança ali naquele momento. Então, acho que o cerimonialista pode pegar as alianças, levar pro altar. Se isso tiver acontecido até antes mesmo dos noivos entrarem, as alianças podem estar no bolso mesmo do noivo. Acho que daminha pra genha, se eles quiserem participar, se tiver um significado pros noivos. Se não, a aliança pode estar ali no altar desde o começo. Não precisa ter uma entrada obrigatória das alianças, tá? Pode estar no bolso do noivo, não tem problema nenhum. É bonito também. Depois você tira uma foto bem bonita com a daminha, com a genha, e tudo bem. Bom, é isso. Uma outra dúvida que chega bastante através do blog e do aplicativo Vestida de Noiva é sobre a cor do vestido das madrinhas. A gente já fez um vídeo, vai aparecer pra vocês aqui, vocês podem assistir. Se tiver mais dúvidas, deixar nos comentários aqui embaixo que a gente lê e eu respondo tudo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir o vídeo que eu vou ficar bem feliz. E mandar mais sugestões de temas que vocês gostariam de ver por aqui. É isso. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. E hoje a gente vai conversar sobre o assunto que tem causado mais sofrimento, acho, nas noivas, né? Escolher a cor do vestido das madrinhas. É impressionante o número de e-mails que eu recebo com essa dúvida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.